Olá, eu sou a Ana Tosta. Boa noite a todos. Hoje é a nossa primeira live e hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do bem-estar animal mais do que um conceito, um cegueira na construção do cachorro ideal. Muitos dizem que o cachorro ideal é apenas um conceito. Não, não é um conceito, é muito mais do que um conceito. O bem-estar animal diz que o cachorro precisa ter a liberdade de se expressar, precisa ter a liberdade de ser quem é e ser compreendido e é sobre isso que nós vamos falar hoje e nós vamos falar hoje com o Tiago. O Tiago é adestrador de cães, exatamente, treinador de cães. E assim como eu, educa um dor. Pronto, antes de chamar o Tiago na live, eu queria falar com vocês um pouco sobre a Quinta dos Animais Valdúio. A Quinta dos Animais Valdúio já tem aproximadamente 25 anos de existência, mas o senhor Mário Martins já tem 37 anos de experiência em criação de cães. Ele cria cães desde sempre e sempre teve a responsabilidade de criar com humanidade. Então, nós criamos os cães como se nossos fossem. Nós damos biberões, nós abraçamos, damos mimos e os preparamos para a sua casa. E isso para dizer que as nossas lágrimas foram pensadas para que vocês que fazem parte da família Valdúio ou vocês que têm um pet em casa ou vocês que adotaram um pet num caninho municipal, possam então se alimentar, vamos dizer assim, de algumas pérolas que possam ser ditas, que se calhar ainda não foram ditas e possam ajudar você a ter um cachorro ideal. Seja ele já está na sua casa ou ainda não. Quem sabe? Pronto. Agora, sem mais demoras, eu vou convidar o nosso amigo Tiago do Instinto Adestramento. E como é a primeira vez que eu faço isso, quem sabe faz ao vivo, vamos lá ver se eu consigo chamar o Tiago. Instinto. Não consigo chamar o Tiago. Então, vamos lá ver se o Tiago estiver a me assistir. Vou pedir para o Tiago, então, ver as configurações dele porque eu acho que eu acho que na configuração dele tem alguma questão que eu não consigo convidá-lo. Instinto Adestramento Yeah. Pronto. Tiago, se você estiver a me ouvir, por favor, te peço que você reveja a sua configuração porque eu não consigo te marcar e nem te convidar para a minha live, tá bem? E seria super interessante. Enquanto o Tiago não entra, eu vou falando com vocês um pouco sobre educação canina e a sua importância no bem-estar animal. O bem-estar animal sempre diz para a gente que ele precisa, o animal precisa ser entendido e compreendido. E muitas vezes, a gente quer muito um animalzinho conosco e não conseguimos encaixar o animal na nossa rotina. Isso gera frustração. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar o porquê é importante a gente ter uma disciplina disciplina quando o neném chega em casa ou uma disciplina quando queremos ajustar o nosso cãozinho. Vamos falar sobre isso e vamos também te dar dicas a respeito de como vamos fazer para que você tenha o cachorro ideal. A primeira pergunta que eu queria falar para vocês. Primeiro, boa noite a vocês que já estão aqui. Olá, Tsuketsuna. Olá, Ana. Olá, Silvio. Olá, Mariana. Olá, Ana. Olá, Alexandre. Olá, Leila. Olá, The Language. 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 Nós temos muitos clientes em inglês. Maria, Maria, Carolina, Pedro, Maria. Pronto, boa noite a todos. Espero que todos estejam confortáveis. Agradeço a todos vocês. Olá, Petra. Pronto, então, enquanto o instinto adestramento, vou tentar novamente chamá-lo. Eles têm... Vamos lá. Isto é assim. Quem sabe faz ao vivo. Vamos lá ver. Ele já está online. Não sei se ele... Se ele vai entrar. Tiago, se você tiver me ouvir... Eu já convidei você. Você tem que aceitar, ok? Deixa eu ver se ele já está aqui. Instinto... Aqui. Vamos lá ver se o instinto nos responde. Pronto. Então, vamos trocar uma ideia enquanto o instinto não chega. Hoje a conversa é sobre educação canina. A importância da gente ter uma disciplina com o nosso doguinho, o nosso peludo, quando chega a casa. Muitas vezes, nós vamos buscar um cãozinho, seja ele num criador, seja ele num cânio municipal, e a gente fica encantado, ou a gente cria um estereótipo daquilo que nós gostaríamos de ter. E o que é um estereótipo? É... Ah, eu quero um macho branco ou com laranja ou malhadinho. Pronto. Todas essas coisas são importantes. Mas o que eu queria dizer para vocês é... Será que a gente sabe o que é ter um animal dentro de casa? Quais são os direitos e os deveres de um dono, de um tutor de um animal? Um tutor de um animal, ele precisa se preparar para receber o animal em sua casa. O tutor também precisa perceber que quando ele escolheu o animal, que se calhar não encaixou muito bem na rotina, ele precisa se adaptar para que o cão possa responder. Então, todos nós tutores temos essa responsabilidade. A responsabilidade de dar a direção ao animal. Então, isso começa quando o que eu quero quando eu quero um cão? O que eu penso quando eu quero ter um cão dentro de casa? Por que ter um cão dentro de casa? Oba! Olá! Olá, instinto! Eu não consigo te chamar, Tiago. Vamos lá ver se eu consigo te chamar. Tiago, já chamei você. Vê lá se você consegue entrar. Pronto. Enquanto a gente tenta aqui resolver essa situação técnica, vamos... Boa! Conseguimos! Boa! Boa, Tiago. Bom! Achei que você é uma noite de carreira solo. Jamais. Eu estou aqui no aguardo do convite. É a minha primeira live. A minha também. Pronto. Eu gostaria, então, de apresentar a vocês que estão a fazer parte da nossa live, o Tiago. O Tiago Lima, ele é adestrador de cães desde o Brasil. E se mudou há pouco tempo. E eu gostaria que ele falasse um pouco sobre a história dele, porque é muito interessante e muito rica para a gente começar a conversa. Tiago, com você a palavra. Olá, Ana. Olá, Malta. Boa noite. Bom, meu nome é Tiago. Eu sou treinador de cães já faz aí uns sete anos. E tudo começou por conta de uma paixão que eu tinha desde a infância. Eu sou apaixonado por cães desde que me entendo por gente. Mas meus pais nunca me deixaram ter um cão. Então, eles sempre disseram, quando você sai de casa, quando você se casar, você vai lá ter o seu cão. E assim foi. Como foi a experiência, Tiago? Pronto. Eu me casei e um mês depois eu já estava com o cão em casa. A experiência não foi nem um pouco fácil. Não foi? Não, nosso primeiro cão foi um beagle. E, como todo beagle, extremamente enérgico, extremamente temperamental. Então, eu tive realmente todos os problemas comportamentais possíveis e imagináveis com essa cadela. Você morava em apartamento ou em vivenda, Tiago? Morava no apartamento. Por que um beagle? Logo que a gente se casou, a gente morava em um apartamento de 68 metros quadrados. Ou seja, era um... Uau! Um beagle! Quem que eu estou no beagle? Minha esposa. E, como de todo jeito, foi o que ela aceitou. Então, eu digo, vai ser esse mesmo, pronto. Mas não foi fácil. Realmente não foi fácil. A destruição dentro de casa foi gigantesca. Ok. E um dos problemas que ela tinha era a ansiedade de separação. E aí, eu tive a brilhante ideia de resolver esse problema com outro cão. Ai, fantástico! Brilhante ideia. Então, eu dupliquei todos os problemas que eu tinha. Nessa altura, a gente se mudou. A gente foi para um apartamento um pouco maior. Mas, assim, eu continuava para um apartamento e eu continuava realmente sem saber absolutamente nada de comportamento canino. Eu sabia muito sobre raças e, enfim, sempre... A revista que minha mãe comprava para mim era uma revista que tinha no Brasil, que era Cães e Companhia. Ah, sim! Muito famoso! Pronto, era a minha revista mensal. Minha mãe sempre comprava. Ou seja, das raças eu sabia absolutamente tudo. E realmente não sabia absolutamente nada de cães. Uau! E aí, para resolver os problemas que eu tinha, que realmente ou eram... Ou eu resolvia, ou eu acho que acabava até o casamento, assim. Que já, tipo, já era aquele... Uau! Diretamente. Diretamente. Então, você tentou resolver o problema de um outro cão, sem experiência, sem um controle de um especialista e piorou a sua situação? Exatamente. Piorou bastante. Qualquer cachorro aprende? Qualquer cachorro aprende. Em qualquer idade? Em qualquer idade. E como foi que você resolveu? Pronto. Nessa altura, assim, a Bigo já estava com dois anos e eu peguei uma boxer. Uau! E a boxer já estava com um ano. E, assim, nada de treino, nada de nada. Era chegar em casa e recolher o que tinham destruído, limpar os xixis e cocôs que tinham feito na casa toda, né? E aí foi que eu realmente, eu digo, ó, vamos estudar, vamos entender. Ainda cheguei a falar com um especialista, mas a forma de treino que ele me passou era muito baseada só e somente só em punição. Eu digo, ó, não vou fazer isso com meus cães, eu vou estudar. E aí terminei que encontrei outros especialistas e um deles me indicou um curso que era a formação de treinadores e eu fiz. E aí pronto. Então, vamos lá, vamos traduzir isso para miúdos. Dá-se me dizer que entre reforçar e punir? É uma diferença gigantesca, sim, né? E, assim, eu acho que a gente inconscientemente, inclusive, reforça e cune muitos comportamentos. As minhas cadelas chegam... Quais são os reforços que nós damos e que nos trazem problemas? Por exemplo, quando os cachorrinhos bebês vão para casa, nós costumamos indicar um parquinho para que as pessoas não abram a casa toda. Como um treinador, prefere que o cão esteja restrito ou a casa aberta? Sem dúvida nenhuma restrito. Por quê? Porque ele chega em um ambiente onde ele não faz ideia de quais são as regras, não faz ideia de absolutamente nada. Ele não aprendeu absolutamente nada. E ele vai fazer xixi e cocô na casa toda. Ele vai destruir. Ele vai conhecer o mundo com a boca. Ou seja, tudo que para ele, para a gente, é caro, para a gente, é algo que a gente goste, para ele é algo que ele pode morder. Se não tem ninguém ali para dizer, ó, não... Ou, às vezes, porque, assim, o que eu indico é, é no parquinho, é num lugar isolado, e só tem acesso à casa, enquanto não está ciente das regras, sob supervisão ativa. É só você estar ali a observar tudo que ele faz, porque assim você consegue ali começar a educação dele. Mas, Thiago, tudinho, o cachorro chega em casa, tudinho, não pode brincar? Conta um pouco como essa dinâmica pode funcionar para ambos, para donos e para cães. Ele pode e deve brincar, mas só e somente só, no ambiente da casa, quando a gente estiver ali com ele para supervisionar realmente o que é que ele vai fazer, o que é que ele não vai fazer. Eu, por exemplo, só, eu indico sempre liberar esse acesso sob supervisão a partir do momento que ele fez ali o xixi e o cocô, porque você tem ali um tempinho para saber que, ó, imediatamente ele não vai fazer o xixi e o cocô. Ou seja, você pode fazer aquele tempo para ali brincar com ele na casa. Vai jogar uma bolinha, vai dar uma cansaida nele, enfim. Sim, mas ele ficar só dentro de casa, sem supervisão, não vai dar certo. Não dá certo, né? Ele não consegue perceber onde é permitido fazer o xixi e o cocô e não. Ele não consegue perceber também o que ele pode morder ou não. É mais ou menos isso? Exatamente. Exatamente. Pronto. Vamos falar um pouco sobre inteligência, Canina. Estávamos a conversar outro dia sobre como saber que o nosso cão é inteligente, porque muitas das vezes nós não conseguimos dar a eles aquilo que eles precisam para ter a sua atividade mental ocupada. Como podemos fazer isso e por que isso é importante? Pronto. Eu vou usar, inclusive, o exemplo das minhas cadelas. Foram as minhas tentativas de resolver problema. Eu cheguei, eu corri. Era uma Beagle e uma Boxer. Eu chegava a correr com elas 10 quilômetros. Dizia, não, agora elas estão cansadas. Quando eu chegar em casa, vai estar tudo tranquilo. Eu chegava em casa e estava tudo revirado e estava tudo destruído. E eu não conseguia realmente entender por que. Elas estão cansadas. Eu fiz o exercício possível, assim, não é possível. Eu não ia correr 20 quilômetros com elas que eu falo. Mas foi a partir daquele treinamento lá que eu entendi que a energia mental dos cães precisa ser gasta. São criaturas extremamente inteligentes. Toda a gente que tem cão, vale dizer qualquer história que seja, de como os cães deles são inteligentes, como é que eles arrumaram um jeito de fazer isso ou fazer aquilo. Mas se a gente não direciona essa inteligência, se a gente não arruma um escape para essa inteligência, o resultado também não vai ser legal. Eles não vão por eles pensarem em algo. Eles dizem, não, preciso aqui fazer um exercício mental. Ou seja, se a gente não arruma ali um jeito, que aí pode ser o treino, o ensinar comportamentos, o ensinar truques, para eles é importantíssima coisa. Não é só para... Ah, ensinar o cão a sentar e deitar. Não. É fazer o cão pensar. O que é que eu preciso fazer para ganhar aquele petisco? Ah, eu preciso sentar, deitar. Eu preciso vir para junto. E outra cena que eu indico para toda a gente que tem cão, são aqueles brinquedinhos ali, interativos, onde a gente põe ali os petiscos. E ali eles vão... Aquelas bolinhas do Kong? Principalmente Kong, né? A Kong, eu acho que é a principal marca nesse sentido. Ok. Olha, nós temos uma seguidora que está a dizer aqui que... Ela tem um salão de pet. E que ela tem alguns clientes onde os cães só saem quando vão ao salão. Isto é saudável para o bem-estar do animal? Eu não percebi. Ela tem alguns clientes que os cães só saem de casa quando vão ao salão. Põe-se no lugar do cão. E nós somos muito menos ativos do que os cães. Mas põe-se no lugar do cão. Só saem para ir cortar o cabelo. Isso não é saudável para ninguém. É uma prisão. Por mais que você... Ok. Por mais que você... Humanize. ...dá carinho e tal. É uma prisão. Ok. O mundo dos cães é muito olfativo, inclusive. É muito mais, inclusive, olfativo do que visual. O primeiro sentido do cão é o olfato. Não é? A audição e, por último, a visão. Exatamente. Ou seja, ele é sentenciado a passar a vida entre quatro paredes e paredes e nunca poder vivenciar nada de diferente para o olfato dele. Ok. É uma judiação. Não sei querer ser muito radical, mas eu consideraria isso maus-tratos, de verdade. Ok. Pronto. Existem alguns cães, por exemplo... Me corrija se eu estiver errado. Por exemplo, o caniche é um cão que gosta muito dos donos. O spitz é um cão que gosta muito dos donos. O cocker é um cão que gosta muito dos donos. Então, é assim. Se você tiver um quintal, eles até vão estar no quintal se o dono lá estiver. É claro que se você estiver num dia chuvoso, num dia de frio, não quiser sair, isso tudo bem. Existem alguns cães que têm uma necessidade pequena de atividade, não é? Mas isso não quer dizer que ele não tenha uma necessidade de atividade. E aí, assim, voltando um pouco sobre o assunto da restrição, nós temos uma das nossas seguidoras a perguntar se o cão pode dormir conosco na cama. O dormir na cama por si só, eu não vejo problema. Depende muito da relação dos cães, assim. Porque um dos grandes problemas que a gente tem com os cães, na verdade, que os cães têm, e a maioria dos cães têm, é a ansiedade por separação. E se aquele cão não consegue ficar só, em momento nenhum, nem na hora de dormir, isso, essa relação precisa ser revista, assim. E a dependência emocional que isso pode vir, não obrigatoriamente vai criar. Ok. Então, a gente pode dizer assim, o cão pode dormir na sua cama, se você convidá-lo a dormir no momento em que você entende que ele percebe que ele tem a hora de estar só, e tem a hora de estar contigo. Exatamente. Então, se ele entende esta rotina, não há problema nenhum. Ok. Expectativas e frustrações de quando eu vou buscar um cão. Quando eu quero um cão, o que é que eu preciso saber? Primeiro, a gente precisa saber o que é ali. O cão vai ser uma responsabilidade por, se Deus quiser, 15 anos. Ou seja, qual é a sua previsibilidade de futuro? Qual é a sua previsibilidade de tempo para aquele cão? Ou você pode mudar de emprego a qualquer hora e simplesmente não ter mais espaço nenhum e nem tempo nenhum para o cão, e o cão vai ficar condenado a passar todos os dias, o dia inteiro só, porque você não tem tempo de passear nem de manhã nem à noite. E assim, é isso que a gente precisa ver. Se eu estou realmente capaz de assumir esta responsabilidade por 15 anos. e durante esses 15 anos, se eu vou conseguir suprir as necessidades do cão e não pegar um cão para suprir as minhas necessidades neste momento. Ok. Então, eu não devo pegar um cão só porque sim. Eu devo pegar um cão até que possa me ajudar nas minhas necessidades, mas com a responsabilidade, com o discernimento de que eu também tenho responsabilidade para com ele. Exatamente. E que ele tenha as necessidades dele, independentemente das suas. Todos os cães brincam com os outros cães? Não. Todos os cães gostam de brincar de bolinha? Não. Todos os cães gostam de ser agarrados? De forma alguma. Eu acho, inclusive, que essa parte do agarrado, eu acho que talvez seja até uma minoria que gosta. Nós temos algumas raças que... Pronto, vamos falar um pouco sobre raças. Eu costumo dizer, e se eu estiver errada, pronto, nós temos um profissional. Eu costumo dizer assim, lá na quinta, o bichão maltejo costuma ser um cão equilíbrio. Eu tanto gosto de um carinho, mas gosto do meu canto. É claro que em toda raça tem os seus indivíduos, com suas características e personalidades pessoais, e que precisam ser respeitadas. Eu costumo dizer que o Yorkshire é um cão protetivo, que ele vai gostar de brincar demais, mas ele vai mais proteger do que gostar de ser agarrado. Eu costumo dizer que os viewers, ele é uma mistura entre o caniche e o York, porque ele é um York tricolor, um terrier protetivo, mas tem a energia de um caniche, um cão de apoio emocional. O caniche adora ser agarrado. É um dos cães que gosta de brincar, é um bumerangue. Você lança, roda, 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 e volta para você. Gosta de toda a gente. Se o madrão entra na casa, leva ele, ele está gris. O Smith, que as pessoas dizem que é um cão de madame, e muito pelo contrário, é um cão rústico. É um cão primitivo. É um cão que adora ser agarrado pelos seus donos. Ponto. E a gente precisa aprender a respeitar isso. Os cocas são cães que são madricas por natureza e que precisam ser liderados antes de ser apagados. Os australianos precisam de dois anos e meio para acalmar, antes de serem cachorros de apartamento propriamente ditos. Depois disso, são excelentes cães de apartamento, excelentes cães de companhia. Mas precisam mesmo de muita atividade mental. Dentro desse contexto, quando a gente leva um indivíduo e que nos frustra, tem conselho? Depende. Eu acho que é consertar o cão ou é consertar as minhas expectativas em relação àquele cão e respeitar a individualidade daquele cão. Porque por mais que você escolha uma raça, a raça vai dar ali um parâmetro geral da personalidade. Mas cada indivíduo é um indivíduo. Eu já resolvi problemas de golden retrievers agressivos. Eu também tive. Eu também tive um no Brasil que mordia. Pois é. A gente pensa no golden, aquele cão feliz, simpático com toda a gente. Eu já resolvi problemas de cães golden retrievers agressivos. Ou seja, varia muito do indivíduo. Eu já resolvi problemas de cães agressivos com outros cães. O cão ficou muito tranquilo, mas ele continuava sem gostar de brincar com outros cães e o tutor continuava frustrado porque ele não brincava com outros cães. O cão estava consertado, mas a relação ainda não. Porque dependia do tutor respeitar aquilo. Ok. E entender que pronto, o meu cão é assim, ele não gosta de outros cães e está tudo bem. Brinque você com ele. Ele não gosta de brincar com outros cães, mas ele gostava muito de brincar com a gente, com as pessoas. O cão está muito sentado, a relação não, mas não para o problema do cão. Então, o que eu compreendi muito bem, a gente também precisa estar disposto a abrir a mente e aceitar e respeitar o cão como indivíduo que tem seus desejos, suas vontades, suas necessidades pessoais. Exatamente. É uma desconstrução daquilo que eu idealizei. Exatamente. Pronto. É um assunto muito pedido. Macho e fêmea. A fêmea é mais caminha. O meu problema começou com duas fêmeas. Foi duas fêmeas. Pois é. Tem dias, tem vezes. A gente cai na mesma cena ali. São indivíduos e indivíduos. Os treinadores de esportes, inclusive, gostam muito dos machos, porque acham que os machos talvez sejam mais ativos, mas eu já vi fêmeas a praticarem esportes, assim, espetaculares. Espetaculares. Espetaculares, assim. Focadas, sabe? Foi muito naquela nossa construção de ser humano ao macho. Não, mas falta. Eu procuro muito mais a fêmea. Eu sempre tive fêmeas. Eu gosto muito mais das fêmeas. Eu gosto dos machos. Eu gosto muito mais das fêmeas. Eu gosto muito mais de visão. Eu conheci as filhas lá na quinta. Sou apaixonada por elas. Atenção. Eu tenho uma menina, uma oski. Sou apaixonada por ela. Atenção. Mas pronto. A minha relação sempre foi com machos. Falando com relação, como se faz para criar um laço com um animal? É, sim, muito mínimo ou tem algum segredo? Um dos grandes pontos que o treinamento traz, inclusive, é esse aumento de vínculo. Tanto que uma das cenas quando a gente vai resolver problemas de ansiedade por separação, a gente tem que ter muito cuidado ali no treinamento que o tutor vai dar para o cão. porque o que é o treino? O cão vai comer na minha mão. Ele vai comer ali, ele vai fazer os exercícios e a comida vem toda de mim. Ou seja, aquela cena de cães são interesseiros, são. Nós somos também... Ou seja, o treinamento aumenta muito o vínculo do cão. Sim. Ou seja... Então, isso é assim. Podemos dizer que a disciplina seria um treinamento. Você repete a disciplina e depois você dá o afeto. Então, quando o cão consegue perceber que depois que ele obedece, depois que tem a disciplina, depois que vem um comando, vem o afeto, ele então encaixa e entende. Olha, então eu tenho um propósito. Exatamente. Pronto. Nós temos uma seguidora, a Olivia. Olá, Olivia, boa noite. Ela diz, eu tenho um bichão malteza, é um amor incondicional. Ele não me deixa nem quando eu vou à casa de banho. Devo deixar ele com alguém de confiança de vez em quando? O deixar com alguém de confiança de vez em quando não vai resolver aí essa ansiedade de separação. Ela precisa dentro de casa impor barreiras para que o cão não esteja realmente sempre com ela. E aí entra também... Tudo começa dentro de casa. Se o cão chega dentro de casa e já tem a separação, ele já começa bem. Mas depois também tem como fazer esse retrocesso. É, eu inclusive cheguei a ter um hotel de cães e eu via muito assim quando eram cães que sofriam por separação do dono. Sim. Chegavam e não comiam no primeiro dia, às vezes nem no segundo dia. Ficavam ali, amados, sempre ali. Por onde entraram para ver se o dono volta. Já. Nós lá na quinta, e eu quero falar um pouquinho da quinta, nós lá na quinta temos o hotel de cães que tratamos dos cachorros como eles precisam. Nós costumamos dizer que os nossos clientes não são os donos. Nossos clientes são os cães. Porque os cães é que vão escolher o espaço que eles se sentem confortáveis. Nós vamos analisar o comportamento canino e vamos ver se eles se dão bem com outros cães ou não. Se eles gostam ou não de estar com outros cães. Se eles gostam ou não de estar conosco. Se eles gostam ou não de passear. Eu tenho cães que não gostam de estar soltos. Gostam de passear. Então nós fomos trelas e passeamos com eles. Nós também resolvemos alguns problemas de socialização e problemas de separação. Nós tivemos um Yorkshire que por acaso vai ser a nossa última live da Mariusca. O Jolie. O Jolie foi para casa com dois meses e meio. Mas com três meses e meio ele já estava a querer morder. Não só os próprios donos como também outros cães. E ele ficou conosco alguns fins de semanas aleatórios. E conforme nós fomos fazendo um trabalho lento gradativo ela também fez uma reconstrução. Atenção. Não foi a quinta. Não foi o trabalho da Ana. não é o trabalho do Tiago. Não adianta a Ana a quinta ou o Tiago se o dono não reconstruir não desconstruir e reconstruir aquilo que ele faz. Porque se eu continuar a fazer aquilo que eu estou a fazer o meu cão vai continuar a ser quem ele quer quem ele é. E ele não é feliz ele sofre. Exatamente. O cão sofre. Eu digo muito assim eu sou o treinador de cães mas quem vai treinar o cão não sou eu. Eu vou dar as diretrizes vou mostrar como é que é. Eu trabalho geralmente com uma aula por semana. Ou seja durante um mês inteiro eu tive quatro horas com o cão. Ou seja ele não vai ser treinado por mim. Se eu chego lá na aula mostro como é que faz e como é que deve ser a rotina e tudo e o tutor ou o dono não faz não adianta de nada se não existe um compromisso realmente ali na melhoria da situação do cão na melhoria da qualidade de vida não sai do canto não vai pra frente. Pois e os problemas podem se agravar? Sim? Sempre. Que tipo de problemas nós podemos ter de um não comprometimento com o cão? Eu acho que todos os problemas comportamentais surgem muito a partir do não comprometimento ou por falta realmente de saber como lidar com determinadas situações. Eu era muito comprometido em mudar as situações das minhas cadelas. Eu tentava tanto que eu corria 10 quilômetros mas eu realmente não saía do lugar porque por falta de conhecimento mesmo do que devia ser feito e aí a gente entra naquele sistema de recompensa e punição e muitas vezes a gente recompensa o que não deve pune o que não deve ou seja é por falta de realmente de saber o que fazer e que as coisas saem do controle. Não saber o que fazer Geralmente quando os cães vão para casa eu gosto muito de dar um conselho para as pessoas e queria a sua opinião já que estamos numa consultoria particular Eu gosto muito desse tipo de treino que é quando antes de sair de casa eu interajo com o cão gasto energia com ele e deixo ele com uma ordem e com um brinquedo interativo ou com alguma situação para que ele possa primeiro eu gasto energia depois eu interajo com ele depois eu acalmo o cão depois eu sento o cão e saio e quando eu volto para casa não olho não toco não falo eu entro em casa eu simplesmente costumo dizer finjo denência toma banho relaxo quando o cão está calmo quando o cão estiver calmo e assertivo então eu posso dar a ordem vem calmamente porque então ele não fica me esperando chegar ele não espera chegar ele entende que eu vou sair mas que eu vou voltar também acredito que alguns comandos básicos como o sentar o picar o não são comandos essenciais que devem ser praticados desde o início porque eles resolvem 90% dos seus problemas concordas? Eu acho que o treinamento passa muito exatamente pela questão de controle de impulso a partir do momento que o cão entende que se eu tiver calmo eu estou recompensado e o recompensa vai ser lá o carinho vai ser eu sair para passear vai ser a comida vai ser o brinquedo enfim a partir daquele momento e aí a gente entra na parte que a gente recompensa muitos comportamentos indebidos o cão está lá extremamente excitado e a gente está lá a falar com o cão e fazer carinho com o cão e tal e às vezes até a gente está a brigar com o cão e reclamar com o cão ele não está a entender e a gente está a dar a atenção que o cão queria ou seja aquele comportamento começa a escalar até o ponto de pronto o cão já sai para passear completamente descontrolado pegou a gente pega lá a trela começou ele já sabe que vai lá para o teu passeio se a gente manda o cão sentar manda o cão ficar e ele só sai e a gente só põe a trela quando ele está calmo o passeio é diferente então eu preciso sempre fazer com que o meu cão entenda que ele só tem uma coisa positiva ou a minha atenção que é o melhor para ele vamos dizer assim quando ele está assertivo e calmo e para isso eu também preciso suprimir em mim as minhas emoções eu preciso não estar frustrada eu preciso não estar zangada eu preciso não estar irritada eu preciso não estar decepcionada magoada frustrada nadada eu preciso simplesmente entender que ele vai ler a minha expressão corporal e a minha energia e ser guiado por mim seria isso? exatamente e eles são excelentes observadores muito melhores do que nós quando trata-se de um cão medroso vamos falar sobre o uso dirigido da coleira eu algumas vezes eu aconselho o peitoral para o cão conhecer o que é uma trela o que é um passeio mas nem todo cão pode usar um peitoral porque é um cão de trabalho e vai te puxar no passeio e você perde um pouco o controle mas também um enforcador não é o ideal se você não souber usar machuca o cão então existe o material certo para o cachorro certo se você ensina o seu cachorro a passear você pode usar qualquer material porque ele não vai se ferir e nem vai se soltar sim? sim mas como um cão medroso por exemplo um cocker quando vai passear eu gosto muito de aconselhar as pessoas quando ele mas lembrei disseste-me tu certa vez sobre a janela de aprendizado diz pra gente um pouquinho sobre essa janela de aprendizado e como essa janela evita que o cão esteja medroso demais a ponto de morder ou dominante demais a ponto de morder essa janela de aprendizado é muito importante no desenvolvimento dos cães ela é ali entre os 60 e 120 dias e ela realmente é extremamente importante assim é quando o cão está mais aberto para conhecer novos ambientes conhecer novas pessoas conhecer novos animais enfim a gente tem o problema que a gente tem no desenvolvimento dos cães em relação a essa janela é que eles não estão com o esquema de vacinação completo e não podem ainda ir à rua ok eu indico ele não pode ir à rua por ele atrela mas se você puder pegar ele ao colo e levar e apresentar para o mundo ele vê ali um cãozinho a gente dá uma comidinha todas as vezes que aparece um cãozinho eu ganho uma comidinha todas as vezes que vem uma pessoa eu ganho uma comidinha passou o comboio eu ganho uma comidinha ou seja a gente começa a fazer associações positivas e o máximo possível dentro dessa janela dos 60 120 dias porque as vezes a gente passa essa janela inteira o cão nunca saiu de casa ou seja a gente perdeu a janela onde o cão estaria mais propenso a aceitar o que ele nunca viu e pronto começa a levar o cão na trela uma trela que muitas vezes ele nunca nem usou tem o desconforto da trela tudo para ele pode ser muito novo e pode ser muito assustador lógico que vai depender também lá de indivíduo para indivíduo mas a minha box a primeira vez que saiu a rua a gaja se tremia toda tremia toda a minha bígua a primeira vez que saiu a rua parecia um cavalo brabo para tentar tirar a trela e é perigosíssimo porque se se solta oito e oito mas é exato acidentes acontecem exatamente acidentes acontecem é real mesmo isso então eu ter um cachorro assertivo antes de sair de casa é super importante a janela de aprendizagem é super importante mas lembrando a vocês que estão a participar da nossa live que qualquer cachorro é treinável e qualquer cachorro pode ser seja consertado não é? porque nós também somos consertáveis não é Tiago? pronto a Olinda vai dizer assim a minha bichão chora quando eu saio e por vezes nem come e quando eu chego ela salta e guincha e não para enquanto eu não pego nela o que eu faço? esse comportamento esse comportamento não iniciou do nada a gente vai entrar ali exatamente no que tinhas falado de que tem que pedir demência que não foi fingida até hoje ok os cães aprendem que quando eu apresento este comportamento em algum momento ela vai me dar atenção e eu vou conseguir o que eu desejo no primeiro dia demorou um minuto no segundo a gente tentou ignorar ele insistiu lá por dois minutos e assim eles vão insistir cada vez mais e às vezes por horas por exemplo a minha beagle e esse problema de ansiedade e separação quando eu deixava ela lá no lugar dela e a gente ia dormir ela ladrava e a gente morava no apartamento eu sempre vinha quando eu fui aprender que eu realmente não podia chegar lá e dar atenção enquanto ela ladrava ela ladrou por mais de três horas uau 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 no apartamento né ou seja esse problema é um problema de ansiedade ansiedade e separação muito provavelmente e não vai ser desconstruído da noite pro dia mas saiba que ele precisa ser desconstruído porque o cão está em sofrimento todas as vezes que o tuto o dono sai de casa é sofrimento é sofrimento é sofrimento a gente vê os sintomas que é o ladrar o ganir mas é sofrimento e ele expressa aquele sofrimento ali com o ganir com o ladrar com o não comer pois o não comer me preocupa também exatamente existem alguns cães que depois de adultos até escolhem comer conosco então vamos entrar nessa questão da comida isso é um grande pronto um grande tabu no meio dos treinamentos porque assim existem aqueles que acreditam e pronto que o cachorro tem que ter horas a comer e tem aqueles que acreditam que pelo cachorro ser ou pequeno e precisa comer muito um pouquinho cada vez ou ser grande e precisa comer a vontade para largar pronto restringir a comida ou não restringir torcer o estômago ou ficar gordo como a gente equaciona isso a torção do estômago realmente é algo que preocupa mas eu acho que a comida para a resolução de problemas comportamentais é a nossa grande arma ok a gente precisa ter um jogo por exemplo vamos usar exatamente esse exemplo aí da cadelinha que chora quando a doutora sai ela não vai conseguir já de agora usar a comida na ausência dela porque a cadela não vai comer e as bolinhas que sugeria? ela precisa na verdade já de agora pôr a cadelinha para comer nessas bolinhas ok para passar o tempo na presença dela ok ela tem que habituar aquilo e gostar daquilo ok normalmente cura a cadelinha para comer nesta bolinha na sala enquanto ela vai para o quarto boa e a gente começar e a gente começar a criar distanciamento dentro de casa ok desta forma ela nem fica sem comida mas também não precisa pronto ficar preocupada que a cachorra está sem comida está vendo? ou com comida em excesso a cachorra tem sempre comida à disposição de forma que ela pode até ter o prato com comida mas vai preferir a bolinha exatamente a gente pode usar sempre daqueles petisquinhos que eles gostam muito e aí vai depender muito de cão para cão do que é que ele gosta sim mas eu por exemplo gosto muito de usar aqueles brinquedos que não precisam da minha presença e aqueles que ela mais gosta por exemplo alguns ossinhos assim em que eu sei que ela é fascinada sim só ganha na minha ausência eu chego a primeira coisa que eu faço é tirar o ossinho e acabou porque o que acontece com a ansiedade de separação tudo que acontece de bom na vida do cão só acontece quando a gente está pensando o carinho a brincadeira a atenção a comida então isso é assim o brinquedo preferido é nosso a gente dá para eles enquanto a gente está fora quando a gente chega é nosso com que idade podem começar a comer essas coisinhas aí eu acho que potente tem inclusive mais propriedade pronto então eu vou ter a minha experiência com base naquilo que eu aprendi de Silomaro Martins que é criador de cães há 37 anos a gente costuma aconselhar que antes dos biscoitinhos experimente-se cenouras que fazem bem para o pelo então o que nós costumamos aconselhar é existem umas cenouras pequeninas a gente lava a casca e dá ao cão de forma que quando ele é bebê aquilo vai se tiver geladinho fresquinho então aquilo sacia o desejo de ruer as coisas ele vai ficar entretido com aquilo e para petiscos a gente corta em cubinhos a cenoura ou a cenoura ou uma maçã também indicamos biscoito Maria mas assim mini mini pedacinhos porque é doce e doce não faz bem ao cão não gostamos muito de pão porque também pelo mesmo motivo do doce o pão também não faz muito bem ao pelo é claro que um mimo ou outro não mata ninguém chocolate nunca doce nunca idade ideal epá quando chegar na sua casa a cenoura não lhe vai fazer mal mas também nada em excesso é bom então tudo temos que ter um equilíbrio o treino precisa ser feito em pouquinhas em doses homeopáticas como diria lá no nosso país certo doses homeopáticas eu faço um bocadinho agora um bocadinho depois para que então o cão não tenha excesso dele a questão não é se devo ou não é o excesso dele é mais ou menos o que a gente fala então o cão chega em casa seja com a idade que for sai por exemplo anda quinta é com com dois meses e vinte dias você pode apresentar aí o sábio que é mas a cenoura ele vai agarrar na cenoura faz super sucesso a cenoura boa noite Ana ela diz assim gostaria de ouvir a vossa opinião sobre a ração versus comida caseira pronto eu tenho uma opinião mas quero deixar o Thiago nosso convidado falar é isso eu fiz inclusive durante a pós uma das matérias era sobre essa nutrição assim e eu vou falar exatamente o que a veterinária nutricionista me passou que eu acho que é exatamente o que eu concordo assim a gente tem muito isso com a ração e vai comer sempre a mesma coisa é industrializado e tal mas o grande ponto negativo da alimentação natural eu acho que só natural eu digo só natural ou só ração eu acho que o grande ponto negativo da alimentação só natural é você conseguir suprir a dieta adequada para o cão o que ela dizia muito eu passo a dieta o cão precisa lá disso 82 substâncias eu não lembro o número mas era uma quantidade assim enorme isso foi a tua pós-graduação exatamente ok então a gente conseguir passar uma dieta para cada indivíduo e que aquela dieta seja feita em casa de forma extremamente fiel é muito difícil as pessoas terminam por fazer qualquer substituição errar um pouco nas quantidades ou seja termina que a ração o pior que possa aparecer tem tudo ali que o cão precisa ok eu dou a ração como troca de menu cachorro troca de ração ou é perigoso pode se trocar se fizer gradualmente a transição as minhas eu não troco muito elas são sempre acostumadas a dar valor a comida eu aprendi que o cachorro tem uma enzima que quebra aquela proteína isso eu aprendi no curso que eu fiz no Brasil então assim quando eu aprendi disseram quando você troca a ração você está a trocar a proteína então o estômago precisa produzir uma outra enzima para quebrar aquilo nos bebês isso é muito perigoso eu vejo na quinta se eu troco rápido isso pode dar uma gastroenterite e leva ao óbito então nos adultos alguns sim outros mais sensíveis uns não pronto a gente indica sempre que mantenha-se o menu a mesma ração porque eles não são eles não são gente eles gostam daquilo quando a ração é super prêmio a pessoa pode achar ah, o meu cachorro não gosta dessa ração porque come pouco come pouco porque a ração é uma ração forte sim ou não? super as necessidades super as necessidades não é que goste ou desgoste certo? ela vai super a necessidade e o cachorro diz já chega já estou satisfeito pronto então a gente precisa também aprender a ler o cão e isso faz parte do nosso tema o bem-estar animal diz que o cachorro precisa ter a liberdade de se expressar de não ter estresse de não passar por momentos traumáticos e tudo isso passa por disciplina e passa por educação canina vamos ver aqui o que o Duarte está a falar boa noite Duarte gostaria de saber se estão de acordo com a ordem desse princípio exercício disciplina e afeto ou se acham que não tem que ser por esta ordem eu acho que essa ordem eu acho que quem passa muito é o encantador de cães né as pessoas ficam muito com isso na cabeça né eu acho que não precisa se colocar uma ordem em relação a isso eu acho que precisa existir um equilíbrio se tem só afeto vai dar errado se só tem exercício e não tem afeto vai dar errado e eu acho que a disciplina também assim o que é um cão só disciplinado sem afeto sem exercício assim eu acho que você não consegue nem a disciplina pelo menos não que você queira dar ao cão sem o afeto vai ser aquele cão que vai obedecer por medo talvez se não tem o carinho se não tem o afeto vai ser aquele cão que vai sentar por medo de qualquer coisa vai deitar por medo ou pra se livrar de algum desconforto né ou seja o treino existe e uma das recompensas dentro do treinamento é também o carinho a partir do momento que lógico que é muito mais fácil ensinar os comportamentos com a comida mas a partir do momento que ele já sabe você não precisa ter sempre a comida senta haha muito bom carinho o afeto e lógico que também não são todos os cães que vão gostar do carinho e do afeto isso não é recompensa por todos os cães obrigada eu uma vez fui treinar um chau chau no Brasil eu ainda não tinha tido contato com a raça hoje eu sou apaixonada pelo chau e se eu pudesse teria um santuário porque são poucas pessoas que o compreendem eu gostaria muito que a dona do Rufus estivesse participando da nossa live a dona do Rufus ela é uma senhora que teve o primeiro cão dela um chau chau de oito meses o chau chau foi educado por mim ela foi a quinta ela ficou na quinta horas com o cão horas e me ouviu por horas ela foi um dia de semana e eu perguntei tem certeza ela foi pra comprar um cachorro de bolso né portátil e saiu de lá ela disse meu filho eu disse meu filho que ia buscar um peludinho eu falei bom tu tá a chegar com um peludinho um tadinho maior do que você esperava mas bom e nós fizemos várias videochamadas porque ele conhecia a minha voz ele conhecia a minha forma de falar e super deu certo mas ela entendeu o cão dela ela entendeu que o cão dela não era um cão de muitos mimos e que depois que ela conseguiu entender isso e se colocar como líder da matilha né desde sempre ela foi assim que essa era a grande jogada essa é a grande sacada de você chegar num lugar e falar assim eu queria um cão portátil mas eu vi no chão um cachorro parecido comigo ele não quer muito contato ele quer um mimo na hora certa que ele dá com intensidade mas também quer o espaço dele e foi um match perfeito e isso pra dizer que nem todos os cachorros gostam de carinho nem todos os cachorros gostam de comida e uma vez eu fui treinar uma chal que não gostava de nada ela gostava do dono mas o dono não queria treinar ela a minha boxe era uma cachorra que amava treinar amava treinar assim e ela amava o carinho se eu sento no sofá ela já pulava pro colo ela acreditava que ela era um pudotoy se eu sentava ela amava mas durante o treino o carinho não era recompensa pra ela durante o treino ela gostava ou de comida ou de brinquedos se eu fosse tocar nela ela saia mesmo assim e aí pronto eu insisti se eu começo a insistir ao invés de ser recompensa passa a ser uma punição passa a ser um avanço e não é então não por uma vez é imprescindível que a gente saiba ler o comportamento da linguagem corporal do animal exatamente e Tiago assim quase terminando a nossa live o que você diria a respeito vamos só abordar dois últimos temas um a respeito do xixi o cocô no lugar errado quando o cão é pequeno claro temos oportunidade quando o cão chega a casa seja ele vindo de um cânio municipal ou de um criador ou whatever ou doado e ter um lugar separado ajuda e muito mas quando o meu cão já está na minha casa eu tenho como retroceder esse processo sempre entra na mesma cena que a gente já falou que todo cão aprende em qualquer idade lógico que o processo vai ser muito mais fácil se a partir do momento que o cãozinho chegou na nossa casa ainda filhão até ali com dois meses três meses que vai fazer inclusive muito mais xixis e mais cocôs quando a gente vai poder premiar quando ele fizer no lugar certo porque ele já está ali no lugarzinho dele fechado é muito mais fácil a gente premiar do que quando a gente pega um cão adulto que já que nunca aprendeu ok porque aquele cão já passou por muitas experiências inclusive eu já peguei muitos casos inclusive que os cães não faziam xixi e cocô na frente dos donos por quê? porque nunca foram ensinados a fazer no sítio certo e quando faziam no sítio errado ou reclamação briga ou seja pra eles não era fazer o xixi naquele sítio ou naquele sítio era fazer xixi que era passível de punição ou seja se a gente pega um cão adulto que vai conseguir controlar ali a bexiga e as necessidades por um período de horas pra gente conseguir direcionar pra o sítio certo vai ser muito mais difícil mas mais possível 100% possível eu vou dar meu testemunho pessoal eu tinha no Brasil um cão chamado de Deon Gigi para os íntimos um raperinho pequenininho preto e sempre foi cão de quintal por 9 anos ele foi um cão de quintal e ele era muito bom caçador até demais e eu dizia pra ele Gigi por favor ratos podem mas gambás não gambás são bonzinhos né mas pronto e só pra gente rir um bocadinho mas depois a minha vida mudou deu um giro de 360 graus eu tive que ir pra um apartamento e eu fiquei super receosa porque ele não entrava dentro de casa ele não gostava não é porque ele não pudesse eu tinha um pastor alemão que gostava de ficar dentro de casa adorava eu também ficava na rua mesma mas super educandinho e tinha o Gigi que gostava de estar do lado de fora e na hora que ele foi pro apartamento eu me lembro que ele errou uma ou duas vezes mas depois o esforço foi meu de levar uma rua várias vezes pra ele entender então tive que me doar ao cão tive que fazer a minha parte do esforço e aí ele entendia mas também não era uma hora marcada entende? era realmente um laço uma integração entende? ele percebia às vezes ele me acordava engraçado às vezes a gente quer um cão porque a gente está em depressão e o cão vai fazer companhia eu realmente estava num momento difícil e ele realmente não me deixava ir abaixo ele me acordava se eu demorasse pra acordar nove horas eu não podia deixar de acordar ou de levantar e ele vinha se deitava no meu pescoço e ele gostava da caminha dele ele não gostava de dormir na minha cama a minha cama era só se tivesse a chover mas ele vinha subindo e estava no meu pescoço pra que eu pudesse levantar e eu dizia assim pra ele só mais um pouquinho Gigi ele ia lá pra caminha dele e ficava me observando então eu levantava ele sabia que eu tomava meu pequeno almoço depois a gente ia à rua e quando eu chegava em casa seja na hora do almoço ou seja pronto depois do almoço não tinha uma hora pra ir à rua porque senão também eles viram o reloginho porque a gente pensava também eles saberem o quanto fazer e onde fazer em casa e também que tem a oportunidade de fazer na rua mas um cão adulto ele consegue segurar a bexiga né então ele já tinha esse discernimento e então ele já conseguia essa conexão comigo de eu balançar a cabeça e ele se sentar e esperar eu pôr a colher os sapatinhos que às vezes estava quente o chão e ter esse cuidado porque às vezes ele precisava ir na hora que o chão estava muito quente então eu punha o sapatinho pra poder ele conseguir né ir à rua então assim sim todo cão é ensinável todo cão agora eu queria falar um pouco pronto vamos só responder essa pergunta do Alexandre como ensinar o cão a parar de ladrar ou diminuir bom eu quero dizer primeiro pra todas as pessoas que estão assistindo e para o Thiago eu sou educandora eu sou treinadora de cães mas eu tenho o pior cachorro do mundo o meu cachorro Otto o outro cão ele ladra pra tudo e pra nada mas pronto ainda estou em processo de trabalho entende? nada que um bom profissional não possa me ajudar nesse momento com a mesma questão do Alexandre e da Eliane Moutinho Thiago por favor nos ajude não tenho tempo o e aí? é a questão do não tenho tempo é difícil mas assim a gente precisa entender o porquê o cão está a ladrar tem alguma razão para ele ladrar de novo provavelmente foi recompensado pelo ladrar várias vezes o meu cão foi recompensado o meu cão veio pra mim ele foi ficou grande pra andar de avião e aí eu tinha perdido o meu menino e ele veio pra mim já com algumas questões comportamentais então ele não deixou fazer a live obrigada este é o Otto o outro cão e a gente nunca entendeu muito bem quando eu estou sozinha com ele ele ainda respeita de treinador pra treinador pra vocês verem todos os que estão assistindo que as coisas não são tão perfeitas na nossa casa é casa de ferreiros peito de pau mesmo desse jeito pensa no cachorro que tem desafiado a gente é o Otto mas eu acredito ainda que a família unida em não tocar não olhar não falar e ainda alguns desafios mentais eu acho que falta alguns desafios na minha casa eu falando de mim mesma faltam alguns desafios mentais para o meu cão apesar dele ter as bolinhas apesar dele ter algumas coisas ele tem uma energia em excesso e a nossa outra menina Shiva que é uma Lansky ela já está velhota então nem sempre ela acompanha ele e as vezes ele quer chamá-la as vezes ele quer chamá-la olha o que é isso eu via muito isso no Toro um pastor alemão que eu tinha no Brasil e ele fazia isso muito com o outro cão que eu tinha um xarope o Toro era um pastor alemão e o xarope era um beatbook com Rottweiler que eu peguei na rua cheio de problemas comportamentais que nós conseguimos ajustar mas ele tinha a única coisa que ele tinha que funcionava 100% era a audição mas ele tinha uma visão mais ou menos distorcida e um olfato muito distorcido e isso fazia dele um cão um pouco perigoso e foi aí que começou a minha vida de adestramento e o Toro então ele era o principal da matilha e tinha o xarope e tinha uma fêmea que era a Flor então a Flor ficava sempre na retaguarda o Toro na frente e ele dava a ordem então ele latia ele ladrava né pra Portugal ele ladrava pra chamar a matilha pra falar pra comunicar algo então eu como líder da matilha eu saia dava a volta no quintal e comecei a dar as ordens chega fria calcadinha alcoolista serena e ele começou a parar o Gideon também era um cão que no quintal ladrava muito mas quando eu estava só com ele no meu apartamento ninguém dizia tinha um cão em casa então eu acho que na maior parte das vezes o cão ladrar é culpa minha nossa não é é isso acho que o ladrar foi recompensado de alguma forma diversas vezes e ele aprendeu que este comportamento vai trazer ali o que quer que seja que ele quer seja o dono voltar pra casa enfim a gente precisa saber realmente o porquê e que situação a hora em dia é mas tem que premiar o silêncio em algum momento ele vai parar de ladrar exatamente ele vai parar de quatro horas fez o silêncio um minuto de silêncio uma recompensa um carinho um carinho calmo porque muitas vezes a gente tá leito pra trabalhar um cão extremamente excitado e aí o cão fez o que a gente queria calma não é isso não é isso é pá um carinho ali boa boa pá começou a ladrar pô vira as costas ok eu quero falar agora sobre um último tema pra gente fechar nossa live assim o meu cão não tem a personalidade que eu esperava o que que eu faço adepse muito bem foi responsável e adequado pronto escorre um pouquinho adepse respeitando a personalidade do cão exatamente ok e por um o meu cão é um risco pra mim e pra minha família risco porque o meu cão morre comportamentos agressivos é isso é um é um problema que eu já já tive não não como como treinador né inclusive aqui em Portugal já o cão da família mordeu a filhinha deles de sei lá devia ter pai uns dois anos e culpa completamente da família eu disse eles inclusive isso eles não estavam respeitando nenhum dos sinais que o cão dava pra dizer que ia morder sim não se sentia confortável ali com a aproximação da criança que chegava do jeito que queria e puxava a orelha do cão puxava a cauda do cão enfim se você está em perigo iminente realmente de a qualquer momento tomar uma mordida isso é algo grave que precisa realmente ou chamar imediatamente um treinador pra ver o que se pode pra fazer de imediato se tem alguma solução pra evitar isso de imediato né mas novamente vai se precisar de se doar existem alguns animais que podem ter que trocar de lá por quê? já por isso assim da vida das pessoas não ser suficiente para suprir as necessidades do cão eu uma vez vou dar um exemplo uma vez eu peguei um Rottweiler que tinha destruído lá a carrinha do senhor que era um Rottweiler que vivia acorrentado em um quintal ele me chamou pra treiná-lo ele não era agressivo nem nada mas assim a partir do momento que soltavam o cão o que tivesse na frente ele destruía ok eu penso fui tentar criar uma rotina e o senhor me disse que ele só ia poder passear com o cão ao sábado que não teria tempo de fazer um treinamento durante a semana assim eu ia ou eu condenava o cão a viver ali acorrentado no quintal pro resto da vida eu realmente sugeriria a mudança oportunidade ao cão de ter um lar e a oportunidade do dono de ter um cão conforme sua rotina na verdade aquele dono não poderia ter nenhum cão ok não teria tempo pra ter cão eu acho que isso é que a gente tem muito que pensar e não é algo que as pessoas precisam ter dentro de si também porque é muito normal a gente ter crianças que querem cão mas os adultos precisam entender que as crianças querem um cão mas quem cuida somos nós exatamente é possível adaptar um gato a um cão eu posso responder se é possível adaptar um cão a um gato eu também prefiro isso já não entendo muito mas assim eu conheci pessoas na pós que faziam sim essa adaptação dos gatos também aos cães e sim é possível não sei como mas é possível a gente faz engraçado o que a gente faz lá na quinta e é super giro porque por exemplo eu recebi um gato pronto um desses gatos que precisou de um novo lar mas ele ficou lá na quinta conosco alguns meses e ele chegou ele agrediu a dona de forma muito intensa ele é realmente uma arma e mastigou o rosto dela todo a perna ele atacava do nada alguma coisa deu errada ali naquela cruza e também depois da disciplina o apego também não funcionou muito bem ali naquela rotina e ele foi pra lá ele chegou a tirar sangue de mim do meu nariz eu tinha que entrar lá com luvas com equipamento tinha que entrar equipada e consegui fazer com que o gato chegou uma hora que eu nem achei que fosse capaz quebrei o gato no sentido de ele cedeu hoje ele até me dá beijo na boca mas ele é um gato que é instável morde o meu cabelo assim como tem cães que são instáveis adaptação que nós fazemos com gatos e cães eu quando as pessoas falam assim eu tenho um gato e quero levar um cão eu prefiro que a pessoa já tenha um gato e coloque um cão é mais simples porque o gato ele vai se abrigar o cão vai estar no espaço reservado o gato vai ver que é um bebê ou o gato vai ver que é um outro cão o cão vai ver que o gato já está em casa é diferente mas colocar um gato onde já tem um cão aí você tem que usar umas aulas aí você tem que ir devagar porque o cão tem um instinto de caça o gato vai bater no cão o cão não vai entender então assim existem formas de fazer mas precisa ser assistido por um profissional ter uma orientação de um profissional e a gente precisa entender que a nossa rotina é diferente da rotina do vizinho pois é e essas interações principalmente iniciais tem que ser todas supervisionadas eu acho que ou em um caso ou em outro não tem como você chegar com um animal para apresentar a um outro animal que não está habituado àquela outra espécie e simplesmente deixar e torcer para que vai dar certo porque pode dar muito errado meu cachorro não morde porque existem certas acidentes que podem acontecer e sem maldade dos animais é uma falta de respeito então chegando ao fim da nossa live queria agradecer a Tiago e queria perguntar a Tiago se tivesse que deixar um conselho como educandor como adestrador como treinador qual o conselho? muito cuidado na hora de escolher um cão é uma responsabilidade pense-se realmente se a sua vida se adequa a um cão vai ser uma responsabilidade por alguns anos e quem já tem e por acaso tem algum problema pesquise leia no Youtube tem muito material de graça caso mesmo assim não consiga procura o treinador porque a vida fica muito mais fácil quando esse relacionamento está dando certo ok olha sabes que falaste uma coisa que foi o que criou em mim o adestramento o cachorro não precisa ser um pesadelo ele é um sonho às vezes nós transformamos o sonho em pesadelo basta que o elo seja ligado e por isso nós na quinta temos esse conceito o cachorro ideal o cachorro ideal passa pelo bem-estar bem-estar do cão bem-estar dos donos respeito mútuo entre as espécies mas somos nós que a gente não não é? exato Tiago muito obrigada pelo seu tempo obrigada pela sua disponibilidade pelo seu know-how por estar partilhando conosco gente a gente deixa aqui o contato para vocês do Tiago do extinto adestramento que trabalha sempre a gente sempre indica o Tiago lá na quinta para quem está sempre lá sempre a gente indica como um primeiro contato para saber o que como, quando, onde porque a gente agora tem o cachorro em casa que eu faço pronto e estamos sempre à sua disposição seja nós Ana Mário da Quinta ou seja o Tiago no extinto adestramento olha gente boa noite para vocês muito obrigada foi top demais estar com vocês e ó sexta semana que vem outra live às oito da noite fica com a gente beijinho tchau boa noite Malta boa noite tchau 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 tchau